Olha o passe errado, Suelton! Gol do Tubarão! Suelton intercepta um passe na quadra de ataque. E aí era ele o goleiro, saiu jogando errado o Neto e o Suelton na cara do gol. Olhou, deslocou o Gustavo, um para o Tubarão, morde Tubarão! Zero para o Praia. Desaparei de perder o bola, pelo alto Humberto, olha o gol! Gol do Praia! Em uma roubada de bola na quadra ofensiva, olha o passe do Humberto! E aí a finalização tranquila do Zaza, ele empata o jogo! Tá tudo igual, mais uma vez! O Praia faz um a um, tem jogo demais! Neto, faz o drible, passagem em velocidade, jogada, abre o bate no travessão, é gol! Gol do Praia! Johnny! Um golaço do Johnny para virar o jogo! Ajeitou de pé Canhoto, soltou um foguete! A bola bate no travessão, bate no chão! E o árbitro estava em cima do lance, marcando o gol, confirmando a virada! Dois para o Praia, um para o Tubarão! Vandinho leva a melhor, o Flavinho aperta também! Macdoval tem corpo, ganha! Na dividida, volta! Despachada errada pra frente, olha a chance! Suelton! Morde Tubarão! Gol! Gol do... Tubarão! O chutão bateu na cabeça do Paquito, cara, e ela sobrou! Suelton de biquinho, na saída do Gustavo! Suelton é o segundo dele, tá tudo igual! Tá em quadra de novo, camisa 7 do Tubarão, Serginho, bola rolada, passa a Mane! Gol do Tubarão! Passa a Mane! Vira o jogo! São praticamente dois gols em um minuto! Quem perdi agora tá na frente! Passa a Mane no contrapé do Gustavo, colocadinha! Bem demais! Bem demais o Passa a Mane! Três pro Tubarão! Dois pro Praia Clube! Trabalha com o Neto, de primeira, passe no fundo, Johnny pro meio! Vai sobrando o chute cruzado, Johnny! Brigou, o gol saiu! Gol do Praia! Humberto empata tudo de novo! Até o gol saiu do lugar! Mas o Humberto não! No lugar certo e na hora certa! Pra empurrar pro fundo da rede! Não deu pro Zaza! Atrapalhou o Júlio! Mas o Humberto tava ali pra cutucar de canhota! 3x3 tá tudo igual! Eu vou falar uma coisa pra você, hein, Bernardo! Cheguinho mostrou que, nesse momento, é o melhor jogador em atividade no país! Na minha opinião! Que cara pra jogar bola, meu! Botou o jogo no bolso! Pois é, e que hora? Olha o gol direto! Gol! Golaço! Morde Tubarão! Morde Henrique! Que golaço! Lá da área de defesa! Encobriu o Gustavo! Por essa você não esperava, né, Gustavo? 4x4 pro Tubarão! 3x4 pro Praia Clube! Fala sério, Marcelo Rodrigues! Eu não esperava por essa e nem você! 13 minutos e 20! Suelton, curtinha, ferro, gente! Suelton! Gol! Do Tubarão! Ronaldo! Livre, 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 livre! Na risca do gol, praticamente, Ronaldo! E o passe do Suelton é pra ir agradecer, hein? O Suelton rolou na boa! Ronaldo faz! E ele fez! Tentou aquele tapinha, né? Bola roubada! Passa a Mane! Gol! Gol! Tubarão! Passa a Mane! Coloca o Tubarão praticamente na semifinal! Faz o sexto gol! O Praia assumiu o risco! Correu o risco precisava, é bem verdade, correr o risco! Mas aí a bola perdida na quadra de ataque! Não tinha goleiro, o Rafa tava lá na frente! O Passa a Mane só rolou com tranquilidade! Por baixo! Seis! Para o Tubarão! Dois! Para a equipe do Praia! Então, eu acho que se si pede a gente, darei a gente pra estar �ad Nana!